Pantão Tirador do Zuban de Boa número 177 Santo Antônio Pequenino, amansador de burro bravo Quem mexer com o tranca-rua tá mexendo com o diabo Apesar desse final ser ruim sombra Hoje é dia de Santo Antônio Também pode ser considerado dia de Exu Pessoal sempre me pergunta Por que que Santo Antônio sincretiza com Exu? Ou Exu sincretiza com Santo Antônio? O poder maior de Santo Antônio era comunicação O poder maior de Exu é comunicação do plano terreno com o plano astral Do mundo dos homens com o mundo dos orixás Exu é o grande orixá da energia, da comunicação, do controle, do fluxo de energia É por isso que sincretizam Sete sombras! Salve Santo Antônio! Laroi Exu! Exu Mojubá! Eita! Sobrão, tem sessão? Beijinho nesse dia de Exu? Opa! Temos que mandar um salve para a Valéria Ângelo Silva Nossa aluna de Teologia de Rio Claro, São Paulo Mandam a Xé para o Reginaldo R. Costa Ao pai Nelson de Xangô Mãe Drica de Oxum E a todos os irmãos da Tenda de Umbanda na Luz de Oxalá E também para os irmãos do Terreiro de Umbanda Zé Baiano das Sete Linhas Ambos de Itapetininga, São Paulo Manda um salve para a Fernanda Amaral Fernanda, manda pelo menos a de onde você é, tá? E manda também um axé, Márcio, para a Juscelie Vieira e o William de Indaiatuba, São Paulo Galera do Espaço! Muita gratidão a esse prestígio com o nosso trabalho Sabe o que nós desejamos para você? Abraço do Umbanda de Boa Axé do Umbanda de Boa E que Oxalá abençoe a todos vocês Sombra como não é para deixar de ser Mesmo no dia de Exu Nós vamos com a comunicação das respostas Pergunta número 1 Então senta que lá vem história Espera, deixa eu me preparar psicologicamente para o ato Manda ver, vai! Frequento uma casa de Umbanda há três anos Onde sou médium em desenvolvimento As entidades como Caboclo e Preto Velho já aparecem Mas ainda não deram nome Quando cantamos para Oxum Eu recebo manifestação também Porém, a mãe da casa me alertou desde o início Que a manifestação que eu recebo Trata-se de Orixá Que eu teria caminho no Candomblé Nos últimos dois meses Essa manifestação tem tido certa resistência para sair Fui orientada para jogar búzios E no jogo se falou que a minha iniciação é no Candomblé Pois seria essa manifestação do Orixá Querendo me levar para o desenvolvimento espiritual lá Durante todo esse tempo que estou na Umbanda Eu não frequentei nenhum terreiro de Candomblé Gostaria de saber se é verdade que existe essa necessidade De iniciação fora da Umbanda Pois amo muito a minha casa e os ensinamentos umbandistas Presta muita atenção no que eu vou falar agora, galera Tudo que eu falo são opiniões e conjecturas particulares da minha pessoa Pautadas nos meus estudos Pautadas nos meus anos de mediunidade de umbandista, de experiências Eu acho isso uma grande de uma bobagem Antes de dar a resposta, eu quero ilustrar uma situação Que no começo da minha jornada umbandista Eu estava passando por alguns problemas Inclusive o meu problema de visão que eu carrego hoje E olha como que a espiritualidade tem misericórdia Como a Umbanda me ajudou Meu problema é extremamente grave Mas isso não podou a minha vida em absolutamente nada Eu trabalho, eu leio, eu estudo, eu escrevo Gravo vídeo, sou professor Gente, isso não atrapalha a minha vida em nada Mas eu fui uma vez uma mãe de Sandy Candomblé E ela foi, 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 foi E no final ela falou assim Sua vida não vai prosperar de jeito nenhum Se você não fizer o sacrifício de um animal assim, 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 assim E eu falei assim, então tá bom Então minha vida não vai prosperar Porque eu não vou fazer o sacrifício Essa história faz o que? Uns 18 anos, acho 18 anos atrás E eu nunca fiz, pessoalmente Eu me neguei e eu recebo as bênçãos espirituais da mesma forma Eu considero a minha vida abençoada Eu considero a minha vida próspera Não sou rico? Não sou Mas graças a Deus não me falta nada Não me falta o que comer Não me falta o que vestir Então eu sou grato, gente Me gratidão a Deus, a espiritualidade, aos meus guias e protetores Por que eu tô falando tudo isso? Porque essa história de Ah, entidade de Umbanda, entidade do Candomblé Você tem que começar no Candomblé Você tem que começar no Umbanda Não existe isso Você não é obrigada Isso aí é ferir o seu livre-arbítrio A partir do momento que a pessoa fala Ah, sua iniciação tem que ser no Candomblé Tá errado Isso não existe Você tem que seguir o que o seu coração acredita Se você acha que é na Umbanda Fique na Umbanda Ah, mas eu tô recebendo manifestação de orixá Desculpa, sua mãe de santo Mas é uma entidade que está se manifestando Com os arquétipos de Oxum Não é Oxum ou orixá Na Umbanda não recebemos orixá, gente do céu Pelo amor de Deus Então, irmã, não se preocupe Siga o caminho que o seu coração mandar Que a sua intuição te encaminhar Seja fiel a si mesma Uma outra coisa O meu mestre espiritual Ele falava assim Eu tenho que preparar você Porque a sua missão é muito grande E eu falava Você é um médium muito procurado? Ele falava Mais que isso Eu falava Então você é um pai de santo? E ele falava assim Mais que isso E eu falava Mas o que tem mais que pai de santo na Umbanda? Lembrando que essa conversa aconteceu em 1998 Então ele falava essas coisas E hoje eu entendo Um banho de boa YouTube Hoje tem 40 mil inscritos Hoje tem 4 milhão Cento e poucas mil visualizações Gente, é isso que eu entendo de missão maior E ele sempre me falou uma coisa Pela carga de resgate que eu trouxe nessa encarnação Eu teria que ser sacerdote em alguma religião Presta atenção Ele não falou que eu tinha que ser pai de santo Ele não falou que eu tinha que ser de candomblé Ele falou que eu tinha que ser sacerdote de alguma religião Pra poder cumprir a minha missão Que era com muitas pessoas E aí eu perguntei Então se eu quiser escolher outro caminho Diferente da Umbanda Eu posso? E esse mestre espiritual me disse Se essa for o seu desejo Se o seu coração te mandar Sim Mas eu fiquei na Umbanda Na Umbanda me encontrei Encontrei a luz Encontrei benção Encontrei axé Encontrei equilíbrio E muita felicidade dentro dessa religião Então não existe esse negócio Não é uma coisa que eu falasse assim Umbanda é a melhor religião do mundo Isso não existe Catolicismo é a melhor religião do mundo Budismo é a melhor religião do mundo Não existe a melhor religião Existe a religião na qual você se sente bem Então esquece tudo isso Deleta Não brigue com a sua mãe de santo Não adianta se indispor com ela Eu não sei quantos anos ela tem Mas isso é muito próprio De quem é mais velho na religião E segue seu caminho minha filha Que eu tenho certeza Que a espiritualidade vai abençoar você Com tudo que é de melhor na sua jornada Certo Sombra? Certo Bela resposta E longa também hein Márcio Desculpa aí Sombra Não é pra ferrar com a sua edição não Mas vamos lá Sombra Vamos lá para a questão número 2 Vou sair do centro que frequento há 10 anos Tenho observado algumas condutas do dirigente Com as quais não concordo Márcio Eu sou obrigado a ir até ele E pedir pra ele Tirar a mão de pai de santo da minha cabeça Pra eu poder frequentar outro terreiro? Essa história de mão de pai de santo da cabeça Gente de verdade Quando a pessoa acredita muito nisso Eu acho que ela tem que pedir Eu não acredito Eu acredito que o pai de santo é como se fosse Uma pessoa que vai na frente com a luz Levando os filhos adiante Agora Se você acha que deve Pede Mas na minha opinião Você não tem que ir pra conversar com ele Pra pedir pra tirar a mão de pai de santo Eu acho que você tem que ir pelo respeito Afinal de contas foram 10 anos Converse com ele Fale que você vai se recolher Que você vai dar um tempo por enquanto E que você queria agradecer Tudo que a casa fez Mas que no momento Você vai se dedicar a outras coisas Sai numa boa meu irmão Deixa a porta aberta E daí você vai procurar o seu espaço Sem problema nenhum Você não precisa abrir sua vida Do que você vai fazer Para ele Mas você tem que comunicar a sua saída Eu acho que é uma questão Acima de tudo De educação e respeito Daí a pessoa fala assim Ah, mas o pai de santo Não tá tendo educação e respeito comigo Se ele errou Que você não cometa o mesmo erro Cada um pague Pelos seus próprios erros Meu filho Mas não Eu acho que se você também Tá muito implicado Peça pra sair Não precisa pedir pra tirar a mão E tome um banho de Oxalá Ou tome um banho com as ervas de Oxalá E jogue no alto da sua cabeça Que qualquer conexão com aquele terreiro Será certamente cortada Certo, Sombra? Certo Tá bem explicado Também achei Vamos rapidinho pra questão número 3 Um homem pode incorporar entidades da linha de Nanã? Ou só mulheres? Pois tem um irmão que sente muito uma irradiação nos pontos de Nanã Mas falaram que isso não acontece Que seria só irradiação mesmo Eu vou falar uma coisa pra você, Sombra Quanto mais eu vejo os homens Mais eu admiro os cães Cara, esse é o cúmulo Tem tanto preconceito nessa declaração Primeira coisa, meu irmão Orixás na Umbanda A gente trata como pai, algum Mãe, Iemanjá Mas orixás não são seres São energias São frações da energia divina Você falar pra mim que homem não pode incorporar Nanã Ou não pode estar na irradiação de Nanã Não pode ter entidades que vibrem na irradiação de Nanã É tão absurdo isso Que é a mesma coisa que a gente pudesse falar assim Olha, o sol é só para os homens E a lua só para as mulheres Então o homem tem que ficar na rua durante o dia E se recolher à noite E mulher tem que ficar guardada de dia e sair à noite Gente, não tem cabimento Energia são pra todos Lembre que a orixá Nanã Ela não é um ser, uma pessoa Ela é uma energia que carrega uma série de qualidades e virtudes Você precisa, eu também De todas as vibrações De todos os orixás Não dá pra viver sem a vibração de Nanã Como não dá pra viver sem a vibração de Ogum Sem a vibração de Obaloaê, de Oxóssi Ou de Oxalá Por favor, gente Tá na hora de parar com isso É a mesma coisa que fala assim Homem não incorpora pombagira Ah é? Por que não? Vai ficar efeminado? Só se você for louco Se você tiver preconceito pra acreditar numa bobagem dessa Eu não trabalho com a minha pombagira Mas eu incorporo sim a minha pombagira Ela tem que deixar o achar dela comigo Até pra equilibrar a força de Exu E pra equilibrar um monte de coisa na minha vida Tanto material quanto espiritual Então eu tenho que parar com essa história de preconceito Irmão, acho que minha resposta foi mais do que suficiente Não, Sombra? Explicadíssimo É, hoje eu estou nos mínimos detalhes Cidadão Dia de Exu Não esqueça de fazer a sua firmezinha pra Exu Quer ser uma velhinha branca pra Santo Antônio? Bacana Quer ser uma velhinha vermelha e preta pra Exu? Com marafo? Ou pra sinhaco? Com champanhe? Com cigarro? Com alguma coisa que você queira dar? Hoje é o dia Tem uma vibração Existe uma egrégora nesse dia Das pessoas que sincretizam Santo Antônio com Exu Então hoje é um dia especial Pra gente entrar nessa força maior de Exu Se você tá nessa Vai ficar cada vez melhor Sem Exu não se faz nada na Umbanda Isso é uma coisa que todo mundo tem que entender Certo? Eu quero saber de você Se quinta-feira você voltará a estar conosco Porque é assim um bando de boa, né? Ter esse quinta PTD sábado Um novo vídeo com um tema mais profundo Mas estamos sempre aqui Junto de vocês E o PTD é assim Respondendo as perguntas do meu povo Do jeito que ele gosta Até quinta-feira Novo PTD Até lá